O Centro Montanhoso da Interland é um lugar onde todo mundo se cruza e se conhece. Você precisa tomar muito cuidado com tudo o que compartilha e prestar atenção em quem vai ver cada postagem. A informação viaja na velocidade da luz. Há um compartilhador compulsivo entre os internautas que você conhece. Use os espelhos para rebater cada postagem até que ela chegue ao internauta certo. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto